O que? Vagalumes? Se abaixar! Quem são esses caras? Que imbecil! Afasta-se! Joel! Me abrace! Vamos. Vamos. Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Joel! No... Não. Não, não! Ai, eu caí de bunda. Que inferno. Achei que tinha sido mordida. Eu sei. E foi muito massa. Você não vai me matar, né? Eu não te via há nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias. Bom, quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo. Achei que você já era. É. Aqui. Olha. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com a Liz por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. Quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Pra aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Ah, vamos lá. Qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok. Vou te deitar de lado. Meu Deus. Ah. Ok. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo pra dar pontos, ok? Calos. Fica de olho nele. Volto num segundo. Prometo. Prometo. Pode deixar comigo. Beleza. E agora, pra onde é que eu vou? Entramos relações lá, né? Quem é que eu vou友 segue... Vou nascer. Oh. Seguindo. Tchau. 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 Ah, trancado. Farmácia Weston's, que animador. Tchau. 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 Tchau.